Ao abrir a sessão, o presidente da Assembleia, deputado Hélio de Souza, solicitou assinaturas dos parlamentares em requerimento de homenagem póstuma ao João Batista Gomes Vitti, irmão do deputado José Vitti, líder do governo, falecido no início da noite desta segunda-feira. Durante a apresentação de matérias, o deputado Marlucio Pereira entregou à mesa diretora requerimento que cria o programa Afroempreendedor. Já o requerimento de autoria da deputada Isaura Lemos solicita ao governo um novo edital especificando salários idênticos aos que os policiais militares recebem hoje, e não menor. O soldo do policial militar hoje gira em torno de 4.400, com as reduções que tem normais de impostos, que se retira dos salários, cai para mais ou menos 3 mil reais. E o concurso que estava sendo programado era de um piso de 1.500 reais, ou seja, quase metade do que o soldado ganha hoje. Como nós precisamos muito de pessoas dispostas a colocar suas próprias vidas para nos garantir segurança, não há como diminuir o salário dos soldados, sendo que eles vão estar nas ruas nos defendendo. Após as apresentações de matérias, houve discussões no pequeno expediente. O primeiro a utilizar a tribuna foi o líder do PMDB aqui na casa, deputado José Nelto, que parabenizou o deputado Renato de Castro por sua filiação no partido. Renato de Castro agora está no PMDB. Antes ele era do Partido dos Trabalhadores. O Renato pensou bem qual o melhor partido. Ele escolheu o PMDB, nós estamos acolhendo de braços abertos, acreditamos no Renato. É um parlamentar de primeiro mandato mais sério, coerente, ético e é o nosso pré-candidato a prefeito de Goianésia. Ele tem o apoio da bancada estadual, da bancada federal e de todo o diretório do PMDB. Eu só deixei o PT e fui para o PMDB em virtude das eleições de 2016, que a tradição do 15, a tradição do PMDB em Goianésia é maior. Mas aqui dentro da Assembleia a postura é a mesma, oposição firme ao governo Marconi. Na pauta da ordem do dia, os deputados aprovaram diversos projetos parlamentares. Em fase de definitiva votação, foi aprovado o projeto que institui o programa Fila Zero, destinado a reduzir o tempo de espera em exames de radioterapia, quimioterapia e ressonância magnética. A matéria é de autoria do deputado Lucas Calil. O intuito dessa matéria é que, como a doença que eles estão passando é muito séria, e o tempo é essencial para curá-las, é que com esse Fila Zero elas tenham prioridade nas filas e possam fazer seus exames com mais rapidez e, obviamente, solucionar o seu problema com maior rapidez também.